Festa por todo o interior do estado, só o Trilegal Tchê faz. Vem com a gente curtir a alegria dos novos ganhadores. Fiquei faceiro, né? Nunca tinha ganhado nada. Minha mãe me acordou com gritos. Todo final de semana eu quero ganhar uma casa e um caminhão de prêmios. E neste domingo tem edição especial de Dia das Mães, com três casas, mais um carro zero e um ano de supermercado. Garanta o seu hoje mesmo. Trilegal Tchê, sua vida, muito mais. Trilegal